Olá pessoal, eu sou Daniel Nobre e aí você já me vê na entrada de Red Rock Canyon em Las Vegas. E esse é o tema desse vídeo, eu espero que vocês gostem, é uma área de conservação nacional fascinante, nós vamos respeitosamente explorar e entender essa parte pouco explorada pelos locais, até que moram em Las Vegas, mas absolutamente incrível. O preço da entrada é 15 dólares por veículo. Você entra em uma estrada de mão única, com 13 milhas de comprimento, ou seja, 21 quilômetros, que fornece acesso de veículos a muitos dos recursos da área. Várias estradas secundárias e áreas do estacionamento permitem o acesso a muitas trilhas ali da própria área, Também há um centro de visitas que se encontrava fechado por causa da pandemia, onde você consegue informações suplementares. Os primeiros humanos foram atraídos para a área de Red Rock devido aos seus recursos de água, plantas e vida animal, que não podiam ser facilmente encontrados no deserto circundante. Caçadores e coletores como o histórico Paiute do Sul e os muito mais antigos arcaicos ou nativos americanos da cultura do deserto ocuparam sucessivamente esta área. A área de Red Rock estava sob uma bacia oceânica durante a Era Paleozoica, a 600 milhões de anos, até 9 mil pés ou 2.700 metros de sedimentos calcários foram depositados e eventualmente litificados em calcário. Durante a Era Mesozoica, 250 milhões de anos atrás, a crosta terrestre começou a se elevar devido a mudanças tectônicas e xistos marinhos e arenitos foram depositados. À medida que a bacia se tornava isolada, formações de evaporito de sal e gesso foram depositadas. A oxidação dos minerais de ferro nos sedimentos resultou nas cores vermelhas de alguma das rochas. Deposição por riachos e ambientes pantanosos resultou na formação de madeira petrificada na área. No início do século XX, na época em que os primeiros europeus americanos se estabeleceram nas proximidades de Las Vegas, a Excelsior Company operava uma pequena pedreira de arenito, perto da área norte do circuito panorâmico. Provou ser anti-econômico e foi fechado, mas a evidência da existência da pedreira inclui alguns dos enormes blocos de arenito que foram deixados para trás. A área de Red Rock tem uma história geológica complexa que, ao longo de milhões de anos, ajudou a criar a paisagem dramática da região. Red Rock oferece uma ampla variedade de atividades, sendo as mais populares caminhadas, ciclismo e escalada de montanhas. Andar a cavalo e acampar também são permitidos em trilhas específicas e em áreas designadas. Os clubes de automóveis e motocicletas costumam conduzir passeios em grupo pelo passeio panorâmico de 20 km, ou 13 milhas. Informações úteis Além dos perigos óbvios de escalar rochedos e penhascos, os visitantes são informados que as temperaturas rotineiramente podem ultrapassar 105 graus Fahrenheit ou 41 graus Celsius no verão. Portanto, eles devem trazer bastante água. Os visitantes que caminham para o interior fora das trilhas estabelecidas são desaconselhados a viajar sozinhos e devem informar outras pessoas sobre seus planos. A área de conservação é uma das partes mais orientais do deserto de Mojave. A elevação mais baixa da área, de 3.600 a 4.500 pés, 1.100 a 1.400 metros, está na zona de sonora inferior, enquanto a área de 4.500 pés, 1.400 metros de altura, está na zona de sonora superior. O caráter das camadas de arenito é tal que várias nascentes durante o ano todo podem ser encontradas nas reentrâncias dos desfiladeiros laterais. Cerca de 600 espécies de plantas são conhecidas na área. Os tipos mais comuns no fundo do vale incluem Joshua Tris, a árvore de Josué, a mandioca de Mojave, a mandioca banana e o cresoto. Mais acima, o zimbro de Utah e o carvalho arbustivo de sonora. O agave é fácil de localizar em nichos de rochas vermelhas, com suas folhas baixas e grossas e caule florido, que atinge o dobro da altura de um homem. Os pinheiros Ponderosa podem ser encontrados no topo do vale, onde se conectam a Spring Mountain. Animais. Burros selvagens são uma visão familiar, assim como coelhos e esquilos terrestres. Carneiros selvagens do deserto são ocasionalmente vistos em altitudes mais elevadas. Durante as raras tempestades de primavera e verão, pequenos sapos malhados podem ser vistos emergindo de poças d'água. A área de conservação é um habitat protegido para tartaruga do deserto. A área de conservação nacional de Red Rock Canyon fica a 15 milhas, ou 24 quilômetros, a oeste de Las Vegas, Nevada, no condado de Clark. É facilmente vista da Las Vegas Strip. Mais de 3 milhões de pessoas visitam Red Rock Canyon anualmente. Eu espero que vocês um dia venham visitar esse lugar, porque é um dos mais lindos que eu já vi aqui, tão pertinho de Las Vegas. E é incrível, é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar os seus likes e se inscrever no nosso canal, que não fala só sobre turismo, também fala sobre cinema e até mitologia. Tá bom? Eu sou Daniel Nobre e obrigado por assistirem a mais este vídeo. Até a próxima viagem. Eu sou Daniel Nobre e obrigado por assistir. Eu sou Daniel Nobre e obrigado por assistir.